Olá seja bem-vindo a este vídeo é eu vou mostrar para você uma edição no template com um tema assim infantil ontem preferição no artefacts cc ou superior seja 24 ou cc 2014 ou superior inferior você não vai conseguir estar editando esse template aqui ó tá bom isso aqui ó um template infantil muito bom de editar tá bom muito simples eu achei bem interessante a forma que faça que faz a edição dele de cores e tal de texto então nesse vídeo eu vou dar essa dica para você tá bom você pode estar de crise tempo de qualquer lugar ou vai direto no site do desenvolvedor eu peguei eu adquiri isso aqui ontem né junto com outros pacotes que eu comprei ou eu se você quiser pode carimpar aí de repente você pode encontrar se você já tem esse template eu quero adquirir bora lá para as dicas tá bom se inscreva aqui no canal Helio Reis TV é um canal de opinião diferentemente desse aqui de de tutoriais né de dicas é um canal muito diferente de opinião eu vou deixar o link na descrição desse vídeo o primeiro link você clica nesse link se inscrevam dessa força aí muito obrigado a vocês mais de 1.100 inscritos no canal é é uma honra ter você aqui no canal tá bom se você quiser tem interesse somente em templates em dicas para o template editável em After Effects e Sony Vegas entre outros se inscreva aqui no canal foto em branco tutoriais muito obrigado a mais de 5.900 inscritos no canal aqui tem mais de 650 vídeos para você e claro todos com boas dicas né também temos lente aqui é muito boa compatível para Canon promoção de carnaval de 2017 na quarta-feira de cinza volta ao preço normal bom dessa aqui mesmo jeito essa aqui também promoção microfone direcional tá bom para com conexão versão P2 e a lente para Canon a partir da versão Canon T3 T3 tá bom e também outra promoção aqui é isso aqui todos os templates individual todos tem individual está com esse valor aqui por enquanto na promoção de carnaval tá bom somente durante o carnaval tá vendo aqui ao valorzinho os tempos individual todos todos absolutamente todos estão com este valor aqui até quarta-feira de cinza de 2018 tá bom acho que eu falei de 2017 mas não 2018 carnaval 2018 essa promoção tanto da lente né quanto de qualquer template individual pode reparar ó todos os tempos tá com esse valor aqui somente durante o carnaval de 2018 que termina na quarta-feira de cinza de 2018 já volta o preço normal tá bom que mega pacotão promoção de dvd de menu de capa para dvd tá vendo para drone drone aqui introdução ao valor também todos eles com template individual todos estão com esse valor aqui tá certo super promoção mesmo somente vale pelo carnaval período de carnaval de 2018 bom é temos outras coisas aqui olha só isso que eu mostrei que eu mostrei ontem tá vendo isso aqui ó é esta exatamente essa dica aqui ó está aqui ó todo som de futebol hoje vou mostrar esse aqui ó é temos estamos prestes para o light lá então temos também lá de show para o powerpoint shapes tem muita produção de futebol jornalismo transições muita coisa mesmo vale a pena você dar uma olhada a grande maioria assim mesmo dos templates individual tá pelos valores desse aqui ó tá bom então vale a pena você dar uma olhada rola até aqui embaixo aqui são 10 abas né olha só 10 todos os gritos da grande maioria por esse valor aqui ó de futebol tá vendo tudo certo então bolacha de enrolação primeiro digamos você diga comigo você vai receber o link baixa baixa e faz o download tal é vai sair botão direito estaria aqui que digita sem a senha hoje enviar tem ser digitado não pode ser copiado e colada tal vai ficar dessa forma aqui ó você vem aqui um projeto clica duas vezes clicou duas vezes vai abrir do jeito aqui ó a única coisa que eu fiz aqui por termos umas fotos de crianças aqui como eu sempre faço importo antes e o template como estava mostrando é isso aqui ó é um lindo template lembrando que não está incluído fonte áudio tão pouco suporte para edição e utilização do mesmo nenhum lugar se você adquirir comigo qualquer lugar ou não seja desenvolvedor ou na internet você pode encontrar você não vai encontrar suporte fonte tão pouco áudio eu tô frisando isso sendo chato porque algumas pessoas ainda acha que quando você vai adquirir o template independente do valor que vai pagar vai vir áudio tudo não tem como infelizmente fosse assim né eu conseguiria também bora lá então eu vou editar editar campo também somente aqui eu vou editar aqui eu percebi tem colo aqui ó eu vou somente expandir aqui ó eu vou ser tudo controle de cor até isso aqui ó então eu não editei então vou abrir aqui ó certo vou clicar do final título clica duas vezes colo vendo ao selecionar aqui ó vai encontrar colo você vem aqui ó effect control se você não tiver aqui ó por exemplo ao selecionar que não tiver aparecendo aqui você vai clicar com o botão direito aqui ó ó botão direito e open effect control tá bom aqui você vai ter todos os acessos observe lá ó observe aqui ó ó observou vou mudar aqui por exemplo para branco olha só tá vendo aí eu quero vermelho certo então você vai alterar aqui beleza beleza fechou aqui temos outras médias aqui ó a média 1 até a 12 e ao menos quem clica duas vezes ó controle e aqui effect control vai alterar tudo isso aqui ó olha só observa esse rosa aqui ó vou alterar aqui e aí então aqui você para alteração de tudo aqui tranquilo olha só e aí então já descobrimos que no colo claro edita cor então imagem e imagem e imagem caso você tiver o áudio você vai adicionar seu áudio aqui ó clica duas vezes coloque seu áudio aqui caso você tem o áudio também que a pasta veio vazia só vem a pasta para ajudar a organizar então vamos editar imagem e textamente isso cola é bom a gente tá em colo imagem e texto já que música não tem então eu só vou jogar depois lá na 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 do premiere expandir imagem 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 1 ao 12 fica duas vezes vai abrir aqui dessa forma que vai fazer vai pegar simplesmente sua imagem e vai trazer até aqui certo e vai trazer até aqui certo olha só essa imagem 1 está vendo ali no quadro então está aqui ó eu não editei o texto ainda não né então faça isso com outra imagem mas eu clico duas vezes também eu vou pegar a minha imagem aqui da criança é isso aqui aumentar a proporção que tal né olha só somente isso agora para finalizar claro para um vídeo não ficar tão longo digamos que eu guardei todas as imagens agora vou partir para o texto aqui aqui ó vou expandir o texto texto de início ou de final e do início clico duas vezes está vendo aí olha só clico duas vezes o que está acontecendo meu mouse aqui está ruim viu eu estou em branco se inscrevam tá bom somente isso aí ó deixa eu dar um controladinho aqui aí beleza onde eu coloco no início para você ver ó está vendo aí então texto 1 o mesmo esquema after effects para o after effects cc está vendo clico duas vezes aqui ó para o after effects cc nome que você quiser aqui por exemplo olha só um acento aqui não aceita não né então vou colocar assim um acento mesmo opa opa tá vendo ele é o race certo feito isso e podemos renderizar né digamos que eu editei a coloração de que eu quero adicionar minha imagem o áudio mesmo você tenha você eu recomendo você utilizar no outro editor embora você que sabe o texto salvou vamos renderizar renderizar vamos procurar aqui o nosso final aqui ó duas vezes né ficou duas vezes composition editor render key vou selecionar o tipo de formato de vídeo recomendo que time ok e aqui no outro lado você selecionar o destino renomear caso você querer salvar colocar aqui não repetido né vou lá vou clicar renderizar como eu sempre digo dependendo da configuração da sua máquina configuração de placa de vídeo memória ram velocidade do seu processador enfim o desempenho da sua máquina está mais leve vai demorar um pouco mais um pouco menos como você pode ver aqui no meu vídeo eu vou estar marcando 23 24 minutos bom vou dar stop que não se faz necessário então pessoal eu acho que a dica foi dada tá bom e espero de alguma forma ter ajudado se inscreva aqui no canal é foto e briga e tutoriais e também se inscreva no canal helio reis tv muitíssimo obrigado a você que escreveu e se você não escreveu dê uma força lá compartilha o vídeo porque é muito complicado né no youtube tá uma briga feroz mas espero poder contar com você e claro se quiser uma lente baratíssima promoção de carnaval olha só conta aqui com 40 reais de desconto tá vendo microfone também com mais ou menos 20 reais de desconto certo então se inscreva aqui no canal helio reis tv muito muito obrigado mesmo você está vendo seu vídeo até o momento até já